Olá, bem-vindo à última aula do curso Gerenciamento de Obras Prodesign de Interiores. E nessa aula eu quero fazer uma apresentação para você sobre como ficou o apartamento, um pouco do antes e o depois do desenvolvimento do gerenciamento de obras. Então eu queria mostrar aí as primeiras fotos do apartamento, feitas logo que entramos no apartamento. Ele não tinha nada, foi comprado o novo e não tinha nem nenhum tipo de piso nas áreas sociais, somente nas áreas molhadas. Então foi feita toda a obra do início, do zero, e algumas fotos da sala de estar, fotos da varanda, como elas eram originalmente. A foto da cozinha, que não tinha aí nenhuma modificação. A foto dos banheiros, dos dormitórios. Então você pode ver que foi comprado o apartamento todo vazio para poder desenvolver aí todo o projeto e acompanhamento da obra. Então eu tenho aqui a planta humanizada, que é o projeto que foi apresentado aí para o cliente. Aqui a gente pôde explicar para o cliente aonde ia ser feita toda a modificação, um pouco da escolha do mobiliário, aquela parede que foi demolida, que está bem aqui, né? A parede que foi demolida para a construção daquela estante, que é a estante onde tem a sala de TV, né? Então todo esse projeto aqui foi utilizado e foi desenvolvido aí para o cliente antes de entrar na obra, antes de começar qualquer intervenção lá no espaço. Também foi desenvolvido aí um projeto de iluminação, para que ficasse uma obra, uma iluminação adequada, uma iluminação aconchegante, principalmente os pontos de iluminação todos com as medidas, com as cotas, para que isso fosse executado corretamente lá durante a obra. Então essa planta, ela é levada para a obra para poder o eletricista consultar essa planta, para executar e colocar tudo, todo o ponto de iluminação no lugar correto, posicionar o ambiente certo, na distância correta da parede, tá? Então essa planta, todo esse projeto, essas plantas foram muito bem produzidas, os detalhes foram muito bem produzidos também, né? Tem aí detalhe de mobiliário, detalhe de elétrica, detalhe de hidráulica, todas as modificações foram muito bem feitas, muito bem desenhadas, para que a obra ficasse muito bem produzida, para que o objeto final da obra fosse um projeto que o cliente entra no espaço, o cliente se sente bem, o cliente percebe que foi projetado ali com cuidado, o cliente percebe que foi desenvolvido a construção com cuidado, com zelo, para isso que funciona, para isso que serve aí o projeto de arquitetura e detalhamento, projeto executivo aí durante a obra, tá? Aí um pouco da foto, de alguma imagem dos detalhes, aqui um nicho entre a sala de jantar e a cozinha, tá? Porque essa parede aqui foi demolida, para poder abrir um pouco mais de espaço ali para a cozinha e um pouco de espaço, dividir um pouco de espaço aí com a sala também, através desses nichos decorativos. Então tem aí alguma, estou mostrando aí algumas imagens do início da obra, né? Foi a primeira parte, a primeira etapa, que foi a parte de proteção de piso, proteção dos vidros aqui da varanda, proteção da porta da sala, dividiu a sala com a varanda, a porta protegida aqui com papelão, protegeu os vidros para que não acontecesse nenhum acidente, não quebrasse nenhum vidro, não estragasse aí a pintura do cachilho também. E aí a parte de demolição, aonde foi demolido parede, aonde foi demolido forro, aonde foi tirado revestimento de parede, tudo para que acontecesse aí a troca e a reconstrução posterior do apartamento, né? Então a reconstrução do apartamento, onde foi colocado aí, nivelado o piso da varanda com a sala de estar, o forro de gesso que não tinha, o forro de gesso que foi feito na sala de jantar com estar, então o forro aqui finalizado, a parte de reconstrução da alvenaria, da construção mais pesada da obra, o ar-condicionado que foi colocado, porque não tinha nenhum ar-condicionado, não tinha nem a infraestrutura para o ar-condicionado, isso tudo foi feito durante a obra, foi feito no projeto e foi executado aí na obra, a parte de reconstrução dessa parede que foi demolida, que é essa aqui a parede, né? Da sala de estar, onde ficou o móvel da sala de TV, né? Na verdade não é da sala de estar, é da sala de TV, e essa parede foi refeita aí com drywall, com acartonado, toda a parte da elétrica, furação, isso tudo foi feito dentro da parte de reconstrução do espaço. E depois veio toda essa parte de instalação dos materiais, do porcelanato da sala, o porcelanato de dentro do banheiro, aquele porcelanato que imita madeira, os pisos vinílicos dentro dos dormitórios, a instalação de pedras e cubas nos banheiros, tudo isso foram as instalações de materiais e revestimentos, e durante esse tempo, no meio do caminho, as escolhas de papel de parede, as escolhas de sanitários, as escolhas dos metais, dos eletrodomésticos, que foram todos colocados, né? Isso não foi executado dentro da obra. Então, esse é o momento que você sai com o cliente, executa compras, né? Conversa lá nas lojas, e o cliente efetua as compras para entregar. Então, tudo isso foi pensado antes, né? Que momento certo seria de realizar as compras. Isso tudo a gente começa a acompanhar lá no cronograma, uma aula que eu falei lá no meio do curso. E aí você consegue controlar o tempo correto de executar essas tarefas aí, né? De encomenda de material, de compra de material, de entrega. Então, é muito importante, por isso que é importante acompanhar através do cronograma, para não haver erro e atraso na hora da entrega de algum material. E depois a instalação de imobiliário, que eu comentei agora, numa aula aí para trás. Então, todo o imobiliário foi instalado e executado por uma empresa, um profissional muito bom, e entregou todos os materiais do prazo, entregou em dia. A montagem, esse material todo de marcenaria, acaba demorando bastante, né? Então, é uma etapa que demora muito na obra, essa etapa de finalização de acabamentos, né? Os revestimentos no geral, revestimento de piso, revestimento de parede, nos banheiros, cozinha, marcenaria, essa parte demora muito, porque é muito detalhe, e precisa estar bem acabado, bem executado, porque é o que mais vai aparecer no apartamento depois, né? Então, precisa mesmo tomar bastante cuidado nessa hora de executar esse tipo de trabalho de marcenaria e revestimentos. Então, eu tenho desenvolvido, desde o início do projeto, a planta do layout especificado. Por que ela é importante? Porque eu consigo colocar aqui as referências dos objetos que eu tenho que comprar, que eu tenho que fazer algum pedido, por exemplo, as cadeiras, os sofás, poltronas, a mesa de jantar com as suas cadeiras. Eu costumo deixar esses materiais para serem entregues mais para o final da obra, porque se entregar no meio da obra, ou no começo da obra, você vai precisar encapar, você vai precisar proteger. Mesmo assim, você corre o risco de estragar algum material, algum móvel que foi entregue antes da hora. Então, são móveis que não precisam ser montados, eles são entregues e já podem ser logo, imediatamente instalados. Por exemplo, um sofá, um sofá pode até entrar semi-desmontado, mas ali ele é entregue e montado na hora, muito rapidamente. A mesa de jantar, as cadeiras. Então, são objetos que não precisam estar na obra desde o começo ou na metade da obra. Então, são objetos que são entregues depois, depois do piso instalado, depois da pintura feita, a marcenaria já montada. Então, são objetos que são possíveis de serem entregues depois. Então, eu quero mostrar um pouco para você do antes e o depois do apartamento, como é que era antes, logo que foi entregue o apartamento, como é que ficou depois do projeto e do gerenciamento de obras. Aí, começando pelo banheiro do casal, onde logo que o banheiro foi entregue, a pedra original, os revestimentos originais, os revestimentos escolhidos. E a gente precisa prestar muito bem atenção nos detalhes para poder executar, porque é isso que vai chamar muito a atenção depois do ambiente montado, depois do ambiente pronto. Olha só o banheiro, o lavabo, como é que era antes, como foi entregue, como ficou o lavabo depois da reforma, depois do gerenciamento de obras, com a substituição da pedra, a substituição do vaso sanitário, os materiais instalados. Então, tudo foi montado, tudo foi gerenciado com cuidado, observando bem os detalhes, porque os detalhes valorizam demais a obra, valoriza demais o ambiente depois. A varanda, logo que foi entregue também, não tinha nada, só tinha o piso, que foi removido também, porque foi nivelado o piso da varanda ou da sala de estar e jantar, como a gente já tinha conversado antes. Então, olha, aqui no meio do processo, como logo que iniciou a obra, e aqui também nas primeiras instalações de mobiliário, e o resultado final, depois da varanda montada, depois da varanda pronta. Ficou uma varanda super agradável, com materiais de alta qualidade, um projeto muito bem desenvolvido também. E aqui a sala de estar, logo que foi entregue, estava só aí na laje, foi desenvolvido toda a parte de contrapiso, instalação de piso, a demolição daquela parede que foi instalado depois naquela estante, onde ficou o painel de televisão. Então, esse é o resultado final, depois de feito o projeto, gerenciado a obra. A sala aqui integrada, a sala de estar com a sala de TV e a sala de jantar, que fica onde foi tirada a foto, é a sala de jantar. Ainda na sala de estar e jantar, aqui de outro ângulo, aqui a porta que vai para a cozinha, aquela parede aqui à esquerda, ela foi demolida, porque foi desenvolvido ali esses nichos, para colocar objetos de decoração. Então, a mesa de jantar, logo ali à esquerda. Então, olha só a diferença do ambiente vazio para o ambiente depois com o projeto executado. Então, foram muitos móveis, muitos detalhes, muitos materiais instalados e isso sem um acompanhamento, um gerenciamento de obra bem feito, você se perde, você não consegue coordenar toda a instalação, toda a execução de obra. Olha por esse outro ângulo, daqui da sala de jantar, observando a varanda, então não tinha também, não tinha nada e foi aqui a porta da cozinha, a mesma porta ali e quase o mesmo ângulo aí, essa foto da sala de estar, também ficou um ambiente muito gostoso, um ambiente muito agradável. E o antes e depois do dormitório, da suíte master, onde estava aqui na primeira foto o apartamento logo para iniciar os trabalhos, está aqui, dá para perceber que está com as proteções de papelão no chão, então estava para começar a obra e depois da obra executada, depois do projeto executado e a obra desenvolvida no apartamento, a gente tem aqui a foto mais legal do ambiente, a melhor foto do ambiente, onde dá para perceber que foi desenvolvido o forro de gesso, a iluminação, a pintura de parede, a escolha do mobiliário, da cama, do painel de parede lá no fundo, atrás da cama, da cabeceira, a escolha dos quadros, a instalação do piso vinílico, o mobiliário que foi comprado e contratado pela marcenaria, então tudo isso foi gerenciado aí durante esse projeto, durante esse trabalho todo e ficou um ambiente muito legal, muito agradável, um dos ambientes que eu considero que foram um dos mais aconchegantes aí, o casal adorou esse ambiente, esse espaço. E aqui, o antes e o depois da cozinha, onde eu tenho aqui a cozinha original, com os revestimentos originais, a pedra também, uma pedra era pequena e depois de desenvolvido o projeto, foi colocado aí uma pedra de fora a fora na cozinha, então foi feita uma bancada com muita área de trabalho, instalação de cooktop, toda a instalação de marcenaria, muitos armários, toda a cozinha foi remodelada, a instalação dessa pedra de mármore aqui, nessa parede, então foram vários detalhes que precisaram ser observados aí na cozinha e na área de serviço, porque são ambientes que exigem muito detalhe, que é a cozinha, banheiro, área de serviço, precisa tomar muito cuidado, mas geralmente nas áreas molhadas precisa tomar bastante cuidado. e eu quero deixar para você aqui um abraço, muito obrigado por ter assistido aí todo esse curso, por ter chegado até aqui e eu vou deixar aí você acompanhando algumas imagens finais de como ficaram o apartamento. Até lá, muito obrigado, nos vemos aí no próximo curso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho